Olá, malta! Bem, estou aqui de volta de um comando de um C3, um Citroën ou Peugeot, é tudo a mesma coisa, malta. Há varia mais comum, quando vocês carregam e hoje deixam de abrir, ou tararé, ou vice-versa, não é? É, eu vou explicar, malta, eu vou explicar, é mais fácil. Então, Bruno, o que é que eu fiz? Eu abri a chave, ok, eu vou fazer assim, desculpem lá. Estão a ver ali, eu tirei aquilo ali, abri a chave assim, não é? Carcaça, e sai de lá isto dentro com a pilha. Está aqui a pilha, olha ali, a pilha aqui da parte de trás, ok? Pronto. Vocês tiram isto para fora, e vocês vão reparar, eu vou fazer aqui assim, para ver se consigo explicar isto bem. Atenção, eu não estou a tentar fazer um comando novo, estou a tentar reparar isto. Então, o que é que vai acontecer? Vocês esparei, tem aqui o botão para fechar o carro, está aqui nesta pecinha aqui, neste quadradinho, está bem? Tem o botãozinho, depois tem aqui, este para abrir, que vem a ser ali, e não está lá, porque ele está tirado de fora, está soldado, vá, digamos. E é a varia mais comum. O que é que a malta costuma fazer? Agarra nesta pecinha, põe ali, aquece, com o ferro de soldar, e ficam a trabalhar, está bem? Estas coisas não estão a dar para fazer um comando novo, se conseguissem derreter o plástico, também é uma coisa importante, está bem? Depois disto tudo feito, vocês montarem o comando, a pilha lá no sítio, tudo certinho, o parafuso e tararel, ele não vai trabalhar, realmente. Vocês vão ter que programar esta peça para abrir o carro e fechar. Eu já tenho uma amostra no YouTube, eu vou tentar reparar, vou tentar fazer um vídeo, para pôr aqui nesta plataforma, que eu tenho pouquinha coisa, está bem? Pronto. Outra coisa muito importante, e que vocês têm que... Eu vou dizer, malta, pronto. O comando, esta peça verde, aqui assim, só abre e fecha o carro, está bem? Se vocês fizerem uma chave, ou mandar vir um comando aqui hoje em Marais de Janeiro, vocês até vão conseguir pôr-lhes a trabalhar, está bem? Mas não vão conseguir pôr o carro a trabalhar, por causa do quê? Eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar a malta toda para me chivar todo. Pronto. Então vá, isto é uma peça completa para abrir e fechar o carro, está bem? Que também tem que ser programada ao vosso carro. Mas o que realmente, quando vocês dão a chave e metem o motor a trabalhar, ou que faz desbloquear o vosso motor na centralina, é aquela peça ali, está bem? Se vocês não tiverem esta peça lá, vocês conseguem abrir o carro e abrir manualmente, não é? Conseguem até ligar a ignição, acender as luzes, mas ele não vai dar a chave nem vai dar o motor de arranque. Porquê? Porque ele não vai reconhecer aqui o carvão ativo. Esta é a peça mais importante da vossa chave, malta. Sempre que a chave cair para o chão, abrir, porque acontece muito isso. Vocês vão ver, aqui está ali aquele quadradinho. Se aquele quadradinho às vezes cai para o chão, desaparece e o carro nunca mais vai trabalhar. Podem pôr de emperrão, podem fazer o que quiserem, ele não vai trabalhar, malta, está bem? Só com alguns truques, mas isso já não é para vocês. Bem, malta, espero que saia, foi um grande abraço, fica mais ou menos, que super dica do que manda a pejou. Eu vou tentar repará-lo, está bem? E depois vou codificar e vou fazer o vídeo para lhes mostrar. Bem, malta, um grande abraço e partem-se bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.